Oi, oi pessoal! Adivinha qual citagem que nós vamos fazer hoje? Não é surpresa, você já deu título. Então, continue aí ligadinho. Eu geralmente uso essa escova aqui para fazer a fitagem. Tem até um vídeo aqui no canal que eu mostrei uma fitagem com essa escova, mas foi assim bem básica mesmo. Mas hoje eu não usei ela, eu usei essa daqui que é mais fácil de você encontrar em qualquer perfumaria tem, ela custa mais ou menos uns 3 reais. Tem essa aqui também, que ela é arredondada. É que dá o mesmo efeito, eu gosto de usar as 3. E antes de irmos para a fitagem, eu já vou te convidar a curtir o vídeo, porque às vezes você esquece, né? Então, vai curtindo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E vou mostrar também os produtinhos que eu usei, que foram esses dois aqui, Acaixonados da Scala. Estou prometendo ainda trazer uma resenha aqui para o canal, que é uma linha maravilhosa, muito cheirosa. E é lançamento que eu mostrei naquele vídeo que eu falei sobre os lançamentos, vou deixar passando no card por aqui. E esse daqui é o creme de pentear, que vai da curvatura 2 até 3, que é 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. E esse aqui é um gelzinho, para modelar os cachos, que vai da curvatura 2 a 4. Maravilhosa, eu estou amando. Então você se inscreve no canal para não perder essa resenha. E vamos lá agora para a fitagem. Maravilhosa, eu estou amando. Maravilhosa, eu estou amando. Tchau. 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 E como vocês puderam ver, esse foi o resultado. Eu amo. É muito prática. Rapidinho, faço essa fitagem. E ajuda bastante na definição. Se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo. Se inscrever no canal. Que eu volto com mais dicas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho